Seja bem-vindo ao Galho de Parajuru, viu galera? Eu estou ouvindo o sentido Aracatica numa quebrada, Porto Sul, Zé, né? Olha só, show de bola, olha só, tem muitas galho de Parajuru, né? Direto a Fortaleza, viu? Seja bem-vindo a Parajuru, olha só o ponto dos taxistas, né? Dos pontos de taxa, quem não conhece galera, aqui é o Moura, viu? Aqui é a Esqueira, olha só, bem-vindo a Parajuru, Galho de Parajuru, viu? Casa Amarela, Casa Amarela, olha aí Supermax, Vende-se É o nome Vende-se É Que é o Supermax de Parajuru, né? Olha só, show de bola Galho de Parajuru, viu galera? Muito bacana, né? Firmando aqui um pouco do Galho de Parajuru, viu? Olha só Galera, Galho de Parajuru, né? Tem até aqui, ó, Caça-Cabaça, viu? Caça-Cabaça Caça-Cabaça E Nosso Galho de Parajuru Olha só, um inscrito aí do canal Diretamente da Suíça Diretamente aí da Suíça Curtindo aqui o nosso Parajuru Oi Oi Show de bola, né galera? Muito bacana, viu? Boa tarde Boa tarde E aí, beleza? Oi Show de bola, né? Olha aí Diretamente aqui da Suíça, viu galera? O Roly, nosso amigo Roly Vem conhecendo aqui o nosso Parajuru, né? Já conhece ele Muito bacana, viu? Show de bola É isso aí, galera Aqui é mais ou menos O Galho de Parajuru, né? Vindo lá da entrada e tal Muito bacana E galera, a casa aqui tá à venda, ó Quem quiser comprar, viu? Né? Tá à venda, né? Ela Quanto? Não sei Não sabe Ela só Vou ligar aqui pro rapaz Pra pegar mais informações aqui Beleza? Tá aí o número aí, ó Certeza é uma casa muito bonita, né? Show de bola Show de bola Show de bola